Boa tarde, pessoal. Meu nome é Carlos Nepomucena, mas o pessoal me chama de Nepoa. E é um prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite do Newton, do pessoal todo que tem acompanhado aí o trabalho. Quando a gente fala de futurismo, a galera fala assim, por exemplo, sei lá, mas o que acontece é o seguinte. Quem tem filho pequeno aqui, mais ou menos, a galera está produtiva, beleza. Garotada nova, meus filhos, eu acho que se já tiverem adolescentes, ninguém lê mais jornal. Sim ou não? Então, televisão, Netflix, no celular, TV Globo, nem pensar. No The Voice, talvez, e não assiste no YouTube. E não assiste assim, pulando do jeito que eles acham que é melhor. Então, quando é que um futurista vem fazer palestra para vocês? Quando é que ele deve vir fazer palestra para vocês? Ele tem que fazer palestra para vocês? E faz sentido ele fazer palestra para vocês? Porque tem coisas que estão acontecendo na sociedade em comum. Não está seguindo uma lógica normal. Eu estava vendo um filme que eu vou indicar para vocês na Amazon Prime. Tem um filme que está... Filme não, a série. Que é a série do... É o início da história do Walking Dead. Walking Dead é uma série de zumbis, né? E eles fizeram assim, como se fosse... Como é que começou o primeiro momento do Walking Dead? E eu acho muito interessante para a gente... Que tem a ver com a nossa palestra. Então, tem uma família que mora desse lado da rua aqui. E tem uma outra família que mora desse lado da rua. Essa galera que mora aqui, está lá... Essa galera que mora aqui, está lá comemorando o aniversário de nove anos da filha. Botando balão, não sei o quê. E essa galera que está chegando aqui, acaba de matar o seu primeiro zumbi. Apareceu o zumbi. Não vou dar spoiler não, tá? Mas esse é o primeiro. Apareceu o zumbi. E aí eles tiveram que passar o carro umas quatro vezes em cima do zumbi para se livrar do zumbi. Então, você imagina o trauma dessa família aqui. Chegando e começando a descobrir que tem zumbi no mundo. Aí quando eles chegam de carro... Está do outro lado da rua, galera. Vocês vão vir para a nossa festa? Aí o cara fala assim... Peraí, o cara não está entendendo. Você vai lá contar que tem zumbi no mundo? Será que eles vão acreditar que tem zumbi no mundo? Então, o que é interessante nesse processo é o seguinte. Essa família é anormal. A gente vive que nem essa família. Comemorando os aniversários, vivendo dia a dia, chega o fim de semana, tomando cervejinha, vendo o Flamengo não ganhar de novo, fazendo essas coisas todas. E a galera aqui... E a galera aqui... Vendo que tem zumbi. São dois mundos separados. Eu quero ser o cara que está desse lado aqui para dizer para vocês... Gente, nós estamos vivendo hoje a maior mudança da história que o ser humano já passou. Esse é o título da palestra. A maior mudança que o ser humano já passou desde que saiu das cavernas. Nós vamos viver agora... O início desse século é um século completamente diferente. Nós temos que estar preparados para aceitar que muitas das coisas que a gente acreditava que iam continuar do mesmo jeito, não vão. Nós vamos ter mudanças profundas. Os nossos netos viverão num mundo profundamente diferente do que o nosso. E aí o que faz uma empresa... E por que o Newton me chama aqui? Porque uma empresa tem que ter, naturalmente, olhos para a semana, para o mês, para o ano e para 20 anos. Essa empresa, né, ela já tem mais de um século. Estou errado nisso, Newton? Será que ela continuará funcionando com este nome no próximo século? Que mudanças são essas que a gente está passando? Será que é tudo isso que você está falando, Nepô, e está exagerando para dizer que o futurismo faz sentido para vender palestra? Essa é a dúvida que vocês vão ficar aí. E eu vou chegar no final da palestra e vocês vão ver que eu não estou viajando na maionese. Estão entendendo aonde vocês se meteram aqui? Já viram que vocês entraram numa roubada? Era melhor não ficar sabendo que tem zumbi? Vamos comemorar o fechinho de aniversário e, pelo menos, é a última. Quem quiser sair para tomar uma água e não voltar, pode. Está tudo certo? Vamos embora, continua? Beleza, então vamos lá. Eu vou tentar comprovar para vocês a minha tese e o meu negócio não é mimimi, porque eu não venho aqui fazer mimimi para vocês. Eu vou tentar comprovar tudo o que eu vou dizer para vocês. Vou tentar mostrar para vocês que na história, porque que na história, a gente analisando com calma a história de uma outra maneira, nós estamos vivendo a maior mudança da história do ser humano. E é importante para vocês que têm filhos pequenos, porque isso vai impactar na vida deles. As crianças estão vivendo um momento muito delicado, porque as pessoas dizem que os jovens estão prontos para esse mundo digital. Eu tenho feito palestras em escolas e os jovens não estão prontos para o mundo digital. Eles não estão vivendo, eles não estão sendo preparados na escola para esse novo mundo. A escola prepara os jovens para esse mundo que está aqui hoje. Só que o mundo que vem agora é um outro mundo, a escola tinha que mudar e não está mudando. Então essa crise vai piorar cada vez mais. E a gente vai precisar pensar nisso também. Então eu acho que isso faz parte, ajuda também, não só como funcionários, mas como os pais. Então, a primeira coisa que eu acho que quando você chega para uma pessoa, e eu vou sugerir isso a vocês, para todo mundo que chegar para vocês para falar de futuro, primeiro que a pessoa tem que apresentar as causas. O ser humano não é otário. Ninguém muda o mundo por causa de alguma coisa à toa. As pessoas fazem determinadas mudanças porque têm determinadas motivações para fazer essas mudanças. Ninguém troca de apartamento porque acordou de manhã e tem uma história por trás. Coisas grandes têm histórias por trás. Tem tempo de pensamento, tem coisas. Aí vocês vão pensar, Nepô, qual é o fator causante dessa tal grande mudança que você está falando aí? Todo mundo sabe o que é um kitnet? Que em Juiz de Fora kitnet também é o nome? Então, kitnet. Kitnet, cientificamente falando, é aquele lugar que você entra na porta e já está na janela. Há consenso que é isso que é um kitnet? Ok. Então, esse kitnet, lá no subúrbio de Juiz de Fora, tem a primeira rua à esquerda, que é Prado Júnior, que tem lá muitos kitnets. Está o cidadão lá, sexta-feira à noite, pensando o que ele vai fazer no fim de semana, no WhatsApp. Toca a campainha. Ele dá uma olhada no olho mágico, aquela sombra, não dá para dizer que não está em casa. São seis parentes chegando da capital de Juiz de Fora para visitar o subúrbio. que o pessoal de Juiz de Fora chega sem avisar. Então, são sete pessoas nesse apartamento para passar o fim de semana. Está dando para imaginar a cena? Então, vamos lá. Quais são... Quais são as crises que vão acontecer nesse dia no subúrbio? Banheiro. Hã? O que mais? Banheiro. Espaço. O que mais vai acontecer? Hã? Comida. Boa. Comida e espaço, né? Cama e espaço. O que mais? O que vai faltar ali? Queijo. Pô, o cara... O mineiro já chega com a sacola. Cara, sinceramente, o cara vai visitar o parente. Vindo de Minas Gerais, não vai levar uns queijinhos? Não é parente, cara. É inimigo. Fala, o que mais? Conflitos. Logística. Podemos dizer que vai ter problema de logística? Podemos dizer que vai ter problema de água? Sim ou não? Mais alguma coisa importante? Barulho. Limpeza. Então, olha aí, galera. Isso aqui é a parte número um da nossa... Do fator causante. Vocês concordam que nesse kitnet da galera que chegando da capital, no subúrbio, faz sentido isso que a gente está falando? Vou ler para vocês. Banheiro, espaço, comida, conflitos, logística, água, barulho e limpeza. Faz sentido isso? Sim ou não? Sim. Tem que administrar essa crise. Não tem jeito, certo? Beleza. Agora vai... Vou entrar agora... na primeira parte aqui que eu vou sortear o primeiro livro. Mas a pessoa tem que ter informação. Não vale abrir o Google. Se abrir o Google, vai levar uma livrada na cabeça. Estou aqui de olho, hein? Guilherme, dá uma olhada aí no negócio de Google, hein? Guilherme não vai falar que já assistiu palestra ontem. Atenção. Vamos lá, hein? O cara fala alto para depois o cara falar baixinho dizer que falou e não ouvir. Quantas pessoas moravam neste planeta em 1800? Quem chuta? Quanto? Um milhão? Muito mais. Um bilhão. Hã? Um bilhão. Um bilhão. Uma salva de palmas para o nosso amigo. Olha só. Um bilhão. Um bilhão. Quantos somos hoje? Tinha um cidadão no apartamento e chegaram seis paredes. Leiam para ver se não são as crises mundiais que nós estamos vivendo. Sim ou não? Banheiro, saneamento, espaço, habitação, comida, conflitos, logística, água, barulho, poluição. Sim ou não? Sabe o que a gente não se dá conta, galera? Momento importante da palestra. Sabe o que a gente não se dá conta? Que, olha só o que eu vou falar para vocês, que a nossa espécie é a única espécie do planeta que cresce demograficamente. Parem para pensar nisso. Uma vez eu fui fazer uma palestra numa empresa alemã, levantou o senhor lá e falou, e as baratas? E os ratos? Eu falei, mas as baratas e os ratos não dependem um dos outros. São bandos diferentes que não dependem um dos outros. Aqui a gente não é assim. Se a gente pegar essa produção de caminhão que tem aqui e juntar da onde vem tudo para esse caminhão aqui, você vai depender de coisas do mundo inteiro. É aço de não sei da onde, é ferro de não sei da onde, é liga não sei do que, é experiência de não sei o que lá, software não sei da onde, sim ou não? Então nós somos uma espécie interdependente. Então nós somos a única espécie que cresce demograficamente de forma interdependente. Estou mentindo ou não? É verdade ou não é verdade? Sim ou não? Sim. Vamos ver as consequências disso? Vamos ver as consequências disso? Você acha que não tem consequência? A mãe cuidando de um garotinho, filho único, amarrando sapatinho, comidinha na boca. Vamos ter mais um para fechar o caixão, meu filho? Vamos. Vem quatro. Aí sabe o que a mãe vai falar para o filho mimado? Sabe o que ela vai falar? meu filho, aprende a amarrar o seu sapatinho, aprende a comer sozinho, e agora vai dar comidinha para os seus irmãos também que tem que ter que ter que uma mãe que está precisando de uma ajuda. Não é assim? Ah, está vendo? Eu tive gêmeos, eu sei que a coisa... Eu tinha um e tive dois. Então, olha só. Vamos fazer um cálculo aqui para a gente falar de complexidade? se eu tenho um bilhão de pessoas em 1800, eu estou falando de uma demanda pode não ser concluída, pode não ser resolvida, mas existe uma demanda necessária de três pratos de comida. Sim ou não? O cara tem que tomar um café, almoçar e jantar. De qualquer maneira, nós estamos falando aqui de três bilhões de pratos de comida. Preste atenção agora nesse dado. Todos os dias. Então, o mundo em 1800, que a gente imagina um mundo muito atrasado, em 1800 nós tínhamos que produzir três bilhões de pratos de comida todos os dias. Você imagina a logística disso? planta, colhe, coloca, cozinha, o fogo, e vende, e compra, e planta, e bota a galinha, e bota o ovo, leva o ovo, pega o ovo, tem que ter o óleo, tem que ter a frigideira, tem que ter não sei o quê. Complexo, não é? E nessa época, nós já estamos falando aqui de três bilhões de pratos de comida. Se eu estou jogando isso para cá, sete bi, dois mil e dezenove, eu estou falando de vinte e um bilhões pratos de comida a dia. Vinte e um bilhões. Vocês já passaram para pensar que todo dia que a gente acorda, tem uma galera aí produzindo vinte e um bilhões de pratos de comida todos os dias? Não adianta você dizer que é você, que é mãe, que está produzindo, não. Você está produzindo pouco. vinte e um bilhões de pratos de comida todos os dias. Aí eu pergunto para vocês, vocês que são pessoas que vivem o dia a dia, tem condição, vocês vão me dizer isso, tem condição o mundo que era dessa complexidade continuar do mesmo jeito com essa complexidade? Você acha que tem condição? Está dando para entender a causa da grande mudança que a gente está passando? A gente vivia num mundo e a nossa espécie, a gente tem que aprender que a nossa espécie é o seguinte, quando a gente vai crescendo, a gente já tem que ir se preparando que alguma hora, em algum lugar, em algum momento, a coisa vai começar a mudar radicalmente. Vai começar a mudar radicalmente. Por quê? que vai mudar radicalmente. Porque a gente tem uma nova complexidade. Faz sentido esse fator causante para vocês, sim ou não? Sim. Tem lógica, não tem? É só pensar um pouquinho. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, passo número um do nosso encontro. Nós estamos vivendo uma crise demográfica que começa a ser resolvida a partir do novo século. Olha o que eu estou falando. A crise já existia. Nós estamos começando a resolver. Vamos para o passo número dois. Fator detonante. quando é que essa crise que está aqui acontecendo ela começa a ser resolvida? Qual é o fator detonante? O fator detonante é quando é introduzida na sociedade uma nova forma de comunicação. Vou explicar para vocês. O lobo, os lobos, tem uma forma de comunicação sempre igual. As formigas, sempre igual. Os leões, sempre iguais. Não mudam. O ser humano não é assim. O ser humano, o que acontece com o ser humano? Conforme ele vai aumentando a complexidade, ele sente necessidade de criar um modelo de comunicação novo. para poder começar a pensar, a solucionar. Tudo isso não é planejado. Isso aí é sistêmico. Ele começa a pensar uma forma para resolver esse problema. Ele lança uma nova mídia. que é o que a gente hoje chama de internet. Que significa uma série de coisas. Então, quando a gente começou a analisar desse jeito, nós fomos estudar os canadenses, que tem uma escola no Canadá, que eu represento em termos de pensamento, essa escola, que já tem 70 anos. Esses caras estudam mudanças de mídia na história para mostrar que toda vez que muda a mídia, muda a civilização. Vou repetir, galera. Toda vez que muda a mídia, muda a civilização. Porque nós somos uma espécie de espécie, uma tecnoespécie. Essa tecnoespécie tem na placa-mãe a mídia. Mudou a mídia, mudou a civilização. Nepô, prova. Dados. Nepô, prova que isso aconteceu no passado. Dados concretos para a gente poder ver se você está mentindo. É mimimi ou é fato concreto. Vamos lá. Isso não precisa ir muito longe. Vamos lá. Eu tenho aqui 70 mil anos atrás. Como é que era o mundo antes dos 70 mil anos atrás? Nós éramos nômades, andava de um lado para o outro. Nós éramos uma espécie que não falava, não falava, gesticulava e grunhia. e vivia lá em pequenos grupos, andando de um lado para o outro. Quando a gente começa a falar, olha só, muda a mídia. Comecei a falar, mudou a mídia. Introduzi a linguagem oral. Naquele livro Sapiens, do Harari, tem lá a historinha, a chegada da revolução cognitiva da oralidade. E nesse livro, o que ele vai dizer? Quando eu começo a falar, eu crio um fator detonante de melhoria da civilização. O que eu faço? Eu crio as primeiras aldeias, eu crio a agricultura, e eu domestico os animais, porque eu sofistiquei a capacidade de conversar. Mudou a civilização. Segunda revolução de mídia. Chegada da escrita. Manuscrita. Surgimento da Bíblia. Quem sabe o significado de Bíblia em grego? Pastor não vai gostar, hein? Quem sabe a significação Bíblia em grego? Livro. Da onde surge a religião e o monoteísmo? As três grandes religiões. Da onde surgem? Do livro. Monoteísmo. O monoteísmo cria a possibilidade das aldeias terem um Deus único e as aldeias que estavam brigando umas com as outras começam a fazer negócio. E aí começam a trocar. E aí você tem os impérios, você tem um salto quântico na civilização a partir da escrita manuscrita. Próxima etapa. Escrita manuscrita fica... Quem viu aquele filme Nome da Rosa tinha que ter senha para entrar na biblioteca para acessar. Ninguém sabia ler nem escrever um livro que custava cinco mil reais porque tinha um cara três anos escrevendo o livro nas cópias. O que vai acontecer? Em 1450, chega a escrita impressa. Gutenberg. Sociedade Contemporânea começa com Gutenberg. Quando chega... O cara do queijo, cara. Tá bom, vamos dar o livro aí. Uma salva de palmas para o Gutenberg. A palestra é meritocrática, vocês estão sentindo, né? Você deu o livro certo para o seu acerto. Esse cara é o maior encheço que ele tem. Parabéns, cara. Nada como dar um livro para o Botafoguense. Botafoguense para o Botafoguense. Então, galera, escrita impressa. Quando chega a escrita impressa, 50 anos depois, sugiro a vocês verem um filme no YouTube, dublado, chama Lutero. 50 anos depois, começa a reforma protestante. O que faz o Lutero? O padre falando em latim, ele vai ler lá no doutorado dele. Pô, o cara tá falando um troço, mas não tá aqui essa parada. O cara fala em latim e o cara tá valendo. Ele falou, cara, todo mundo tem que ler isso aqui. O que ele faz? Pega e começa a imprimir as críticas dele. Depois ele faz a tradução em alemão e sai distribuindo a Bíblia impressa. A partir dali começa a sociedade moderna. Lutero foi o primeiro rebelde contra a escrita manuscrita. Lutero começa em 1450, 1500, há divisão da igreja, há o surgimento dos protestantes, há a revolução filosófica, revolução ideológica, revolução industrial, revolução científica. Em 1800, se consolidam as três revoluções principais do novo cenário, a inglesa, a americana e depois a francesa. E a gente tem a sociedade contemporânea a partir da prensa. Está dando para ver a relação? Mudou a mídia, mudou a sociedade? Mudou a mídia, mudou a civilização? Está entendendo o tamanho da mudança que eu estou falando? Olha a mudança que eu estou falando. Eu estou falando uma mudança que aqui demorou 70 mil anos para acontecer, aqui depois demorou 63 mil anos para acontecer, depois aqui demorou mil e tantos anos para acontecer, e agora demorou 500 anos para acontecer. e nesse período daqui para cá, eu saltei de 1 para 7 bilhões de pessoas. Fator detonante, temos uma nova mídia e iniciamos, a partir desse novo século, uma nova civilização. Faz sentido o que eu estou falando? Tem uma lógica isso? Ou é mimimi? Tem uma lógica. Você pode não gostar, mas tem uma lógica. Você pode não querer, mas tem uma lógica. Você pode não querer ver os zumbis, mas pode dizer parece que tem. Está bom? Então, isso é um fator detonante. Fator detonante. Agora, vamos ver o fator consequente. O que vai acontecer? o que é essa nova civilização? Onde eu vejo essa nova civilização, Nepô? Em que lugar que eu já começo a ver os benefícios dessa nova civilização? Porque você está dizendo que está melhorando. Tem muita gente que diz que o mundo está piorando. Eu vou dizer para vocês, o mundo está melhorando. Ah, mas na época da minha vovó, o mundo era muito legal. Mas quantas pessoas moravam em Juiz de Fora na época da sua vovó? Quanto cresceu o Juiz de Fora de um tempo para cá? Você acha que uma cidade que tinha 60 mil habitantes e hoje tem 600 mil, vai continuar tudo igualzinho? Todo mundo com a cadeirinha na calçada? E jogando dominó na praça? Vai continuar assim? Não vai. Há uma deterioração da qualidade de vida por causa do aumento populacional. Aí eu não gosto desse aumento populacional. Pega uma metralhadora, vai para a Roldoviária e sai matando gente. Botou uma criança no mundo três pratos de comida por dia. Depois começa roupinha, fraldinha, chupetinha, leitinho, balé, futebol de salão, e aí vai inglês, francês, celular, netflix, né, por aí. Vai embora. Livrinho, não sei o quê, e vai. Aí faculdade, e vai gastando. Então, pessoal, vamos ver o consequente. vamos olhar para esse mundo com esse olho de 70 mil anos. Vamos olhar para esse mundo com esse olho de macro cenário. Vamos olhar para a sociedade nossa hoje, vamos ver aonde a nova civilização já começou, para vocês entenderem a civilização. Aonde aparece o território ocupado que já está bem definido da nova civilização para a gente entender o mundo que nós estamos indo? Uber. Eu sei que quando eu falo esse momento aqui, os gerentes não gostam, mas eu não sou obrigado a falar, eu sou o mensageiro, não me atirem agora. Está certo? Não atirem, eu sou apenas o mensageiro. Presta atenção. O Uber tem milhões de motoristas. Quantos gerentes tem o Uber? Alguém sabe? zero. Milhões, zero gerentes. Eu, quando dei uma entrevista na época do negócio de 2015, foi a entrevista mais compartilhada do ano. O título, abre aspas, vamos acabar com os gerentes. Fecha aspas. Eu não falei, olha só gente, eu não falei, preste atenção, eu não falei que eu ia acabar com os gerentes, eu não falei que a gente ia acabar com os gerentes no atual modelo. Eu não estou falando que a gente vai acabar com os gerentes no atual modelo da Mercedes, porque isso é impraticável. O que eu falei é o seguinte, quando eu olho para o Uber eu não vejo gerente. Alguém tem que dizer isso, porque se não tem gerente no Uber, a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, as empresas do futuro terão gerente? Não cabe essa pergunta? Se eu começo a ouvir que existe uma nova civilização e que a empresa que hoje é, digamos, o símbolo dessa nova civilização não tem gerente, eu me perguntando, será que nós vamos ter gerente no futuro? Será que se a Mercedes vai pensar no futuro, ela vai pensar ter gerente? E qual será o papel do atual gerente, administrador? Aí o cara está pensando assim, ainda bem que eu vou me aposentar. Falta pouco, acho que eu vou acelerar. O Bolsonaro ainda não assinou essa reforma. Isso. Então, então, olha só, o Uber não tem carteira assinada também. não tem emprego, tem trabalho. Então, vamos entender o Uber e vamos ver como é bom isso. Não vamos pensar que eu sou gerente e estou com raiva. Vamos pensar. Vamos pensar na sociedade. vamos pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, para a gente ver como é bom isso tudo. O Uber, como é que ele pode não ter gerente? Porque não tem lógica. Se tinha gerente e não tem mais, o que mudou? vamos entender a Gauragarela, o fator importantíssimo para a gente poder ter o Uber. Mudança de mídia. Na mudança de mídia, nós temos dois fatores importantes. O canal, que é o que vocês estão usando aí, o celular, e a linguagem. Vamos falar dos dois. quando surge o canal, quando surge o canal, só o canal, eu crio o que vocês viram em 2013 no Brasil, que são aquelas manifestações. Aquelas manifestações, e eu previ essas manifestações, não as manifestações que a gente ia viver essa mudança política, porque a galera não tinha informação, passou a ter. hoje em dia acontece um troço, três minutos depois você já recebeu no WhatsApp. O que aconteceu? O que rolou? Os comentários de todo mundo, e cinco minutos depois vêm as memes, na sequência. Quando o Brasil, eu tive uma coisa engraçada, quando o Brasil perdeu de sete a um, foi assim, que coisa chata, que coisa chata, que coisa chata. Agora vamos falar das memes. Aí começou todas as memes. Isso aí foi até bom. Passou a dor de cotovelo, porque todo mundo ficou brincando, foi legal. Então, a primeira coisa que chega é o novo canal. O pessoal passa a receber informação que não recebia, e passa a trocar informação com as pessoas, e passa a receber, ler coisas que nunca leu, ouvir pessoas que nunca leu. E isso vai dando uma maturidade política para as pessoas. E uma maturidade de consumidor. porque você começa a ver preço, você começa a ver comentário, aí aparece o reclame aqui, você já não aceita uma série de coisas, e a gente vai amadurecendo isso. Então, a primeira coisa que você sente é a revolta. É mais ou menos o que aconteceu lá depois da Idade Média. Você tem uma revolta. Tanto que tem uma revolta no filme mesmo, mata uma opção de gente, quebra as igrejas, quebra o santo, tem uma... É a revolta. Revolta geral. É o que a gente está vivendo hoje, uma certa revolta. Contra tudo que está aí, os políticos, com a roubalheira, todo mundo estressado. Porque ninguém sabia. Todo mundo estava roubando e a gente estava dormindo. O que não pode é roubar com a gente acordado. É mais ou menos isso que a gente está dizendo. O grande diferencial para a gente criar o novo é a linguagem. O Uber trabalha com uma nova linguagem que permite não ter gerente. E eu vou explicar para vocês com essa nova linguagem. Até esse momento aqui, por isso que eu digo que a gente tem duas civilizações, até esse momento aqui a gente tinha uma civilização que é a civilização 1.0. Essa nossa civilização 1.0 aqui, até esse momento a gente era meio mamífero. Copiava os mamíferos. é o tipo lobo e leão. Tem o líder alfa, a gente faz barulho, o líder alfa faz um barulho, todo mundo segue o líder alfa que é o gerente. Então o modelo de administração era esse. Comunicação sonora, líder alfa, barulho, decisão, bando segue. É assim que funciona a empresa hoje. Como é que é o modelo das formigas do Uber? Para vocês entenderem, galera. como é que é o modelo da formiga? As formigas, porque são muitas formigas e a gente está começando a adotar esse modelo por causa que a gente é muita gente, as formigas não fazem som. Vou fazer aqui um teatrinho de formiga para vocês. Aqui tem o caminho 1, aqui tem o caminho 2, aqui tem o caminho 3, para vocês entenderem como funciona a vida das formigas. A formiga tem um mouse bundástico. Com a bunda dela ela curte ou não curte? Então vamos lá. Estamos aqui no primeiro caminho. Vem a primeira formiga. Tem comida nesse primeiro caminho? Não tem. O que é a formiga que foi lá e voltou? O que ela faz? Não curte. Com a bunda dela. Vem para cá. Chega aqui, vai para lá. Voltou, não tem comida. O que ela faz? Não curte. Quando ela vem para cá e tem comida, o que ela faz? Ela curte. Está dando para entender a brincadeira? Com essa brincadeira do mouse bundástico, as formigas não precisam de gerente, porque elas se auto-organizam através dos rastros. O que é o Waze? O Waze é a cópia de um formigueiro. Você está dirigindo o seu carro, tem um cidadão lá na frente que está com o GPS avisando o que está acontecendo, se tem engarrafamento ou não, qual é a velocidade. Aparece uma blitz, o cara te avisa, formiga, ele não está te ligando, ele está mandando rastro. Não tem um gerente do Waze. É todo mundo se auto-gerenciando. E aí o que acontece? Você foge dos engarrafamentos. Por quê? Comunicação das formigas. Está dando para ver que a gente está sendo obrigado a ir para essa parada? Não é que a gente quer ir, a gente vai ser obrigado a ir. porque os problemas vão aparecendo e a gente não tem como resolver de outro jeito. E aí as pessoas vão criando startups, apresentando soluções desse tipo. Airbnb. Como é que você deixa um cara que você nunca viu na vida entrar na sua casa e vai ficar no quarto? E como é que você vai para uma casa de um cara que você nunca viu? Se você contar isso para a sua avó e ela está totalmente desconectada, ela vai dizer que você é doida. só que você tem a garantia porque todos os rastros que aconteceram antes da tua ida. Aquele anfitrião tem 5 mil visitas, 5 mil OKs. Então você fala, cara, 5 mil pessoas validaram esse cara. Então é um cara de confiança. Então eu estou criando uma confiança no modelo das formigas. E aí eu começo a fazer negócios completamente diferentes. E a gente está entrando para o mundo das formigas. E essa é a grande civilização 2.0. A passagem dos mamíferos para as formigas. Até aqui nós estamos indo bem? Faz sentido o que eu estou falando? Está batendo com o que vocês veem no Uber? Porque a gente acha que a estrelinha do Uber é besteira. Mas está vendo a importância da estrelinha? É o motorista sendo avaliado e o passageiro sendo avaliado para a melhoria de toda a comunidade. Então eu criei um modelo, olha só que interessante. Eu tenho um modelo hoje na sociedade que permite não ter gerente. E é isso que é o chamado exponencial. O que é exponencial no Uber é não ter gerente. E aí eu posso ter milhões de motoristas sem nenhum tipo de controle central. aí a gente vai pensar o seguinte. Nepô, beleza. Então existe essa tendência à formiga. Como é que funcionaria isso numa empresa como a Mercedes? E como é que a gente sai do modelo que está aqui para o outro? São duas perguntas interessantes e válidas. Então a primeira pergunta que a gente tem que colocar é que esses canais vão permitindo, o canal por si só vai permitindo um surto de inovação que não tinha antes. Vai permitindo um crowdfunding que não tinha antes. Então a taxa de inovação subiu muito na sociedade. A capacidade das pessoas ficarem o tempo todo pensando e vendo o que vai acontecer. Você anda em qualquer lugar, você anda aqui em Juiz de Fora, volta e meia se esbarra alguém fazendo startup. Guilherme está aí fazendo startup de leite, tem startup, conversei hoje com o menino fazendo aqui, startup de indústria 4.0, tem startup de não sei o que, startup, tem co-working, tem isso, tem aquilo. Galera toda bolando coisa, pegando dinheiro no mercado que está aí para votar. Então existe uma taxa de inovação enorme. Como é que isso poderia rebater aqui numa coisa como essa aqui de produção enorme de caminhão. E aí a gente tem que fazer umas certas abstrações. Estava conversando com o Nilton no almoço, eu falei, Nilton, vamos pensar numa tendência que não é ainda de carro, mas começa a aparecer muito forte, que é a impressora 3D. Então hoje o que a gente faz? Eu quero comprar um objeto, vou na papelaria e compro um objeto. qualquer que seja, um copo, um porta-copo, um pratinho, uma xícara, não sei o que. O pessoal vai imprimir isso tudo em impressora. Então se você imaginar que numa cidade, no seu bairro, vai ter gente imprimindo o que você quiser, entregando na sua casa, você já começa a pensar que as papelarias não vão ser mais do jeito que elas são. então você começa a imaginar a impressora de coisas pequenas. A Mercedes mesmo já está começando a imprimir carro. Por que a Mercedes vai continuar imprimindo e ela ser um centro se ela pode descentralizar tudo e imprimir carros por todas as regiões? Em vez de ser uma produtora de carro, ela vai ser uma plataforma de impressoras de carro. e cada pequeno grupo, em vez de você produzir 5 mil carros central aqui e exportar, ainda tem o transporte, etc., você manda imprimir no Ceará e já está lá. Você faz a plataforma, bota para ver se o cara é bom ou não é, tem lá 5 ou 6 impressoras de carro lá e os caras vão escolher o carro lá e já vai comprar lá. Não tem custo de transporte, já está local, não precisa de gerente, porque o cara está lá quando o negócio é pequeno. Então a gente começa a pensar, sem falar que as pessoas estão produzindo menos carros, porque as pessoas estão compartilhando seus carros, e sem falar nas outras mudanças culturais que vai ter uma queda de necessidade. Então você vai começar a pensar nesses modelos. Então são projeções. Aí você vai falar, tá, mas como é que a gente passa desse modelo atual para esse modelo aqui? Digamos que aí o pessoal que chamou, que a gente chamou lá também de motor 1, motor 2. Por que que não dá para fazer continuidade? Esse é o principal problema das empresas hoje em dia. eu enxergo, eu, Nepomuceno, futurista, e eu sou um futurista que tem uma escola de pensamento A, tem futuristas B, C, D, R, tem vários outros, mas na minha visão de futuro, esse mundo dos mamíferos é incompatível com o mundo das formigas. É a primeira vez que isso acontece. Essa é a grande dificuldade hoje no nosso século. Por quê? Pega lá a Idade Média, para a gente ver que não foi ruptura. Está lá o rei, poder absoluto. Não é? Rei, poder absoluto. Sai o rei, entra um presidente. É diferente, mas é mais ou menos parecido. Aqui eu mudo de 4 em 4 anos e o rei era para sempre, até morrer. Beleza. Ou matarem ele. Aqui. O nobre vira parlamentar. vai de 4 em 4 anos que continua meio nobre. Não perdeu a nobreza ainda. Mas, de qualquer maneira, você, teoricamente, de 4 em 4 anos tira o cara. É diferente, mas é parecido. Concorda que é parecido? Não foi uma mudança disruptiva. Agora, olha a cooperativa de táxi. Olha o Uber. Dá para comparar? Quantos carros podiam ter uma cooperativa de táxi? 40? 200? Mas tinha um limite de tamanho. O Uber tem. 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil em Minas. Milhões no Brasil. Não tem limite, porque você não tem necessidade de coordenar nada. A coordenação é toda formiga. Então, o motor 1 é o que vocês têm hoje? Pode ser aprimorado, melhorado e demorar mais 20 anos, 30 anos para continuar? Pode. amanhã, foi o que eu falei no almoço para o Nilton, eu acho que o pessoal vai comprar Mercedes como se compra LP hoje em dia. Ah, eu estou com a saudade daqueles Mercedes. Tem lá, vendendo lá, custa 500 mil reais um Mercedes. Ah, eu quero. Vou me dar esse luxo. E aqui para frente, nós vamos atender o novo processo. Então, tem que ter um corte. E a ideia, e é por isso que cria motor 1, motor 2, aqui a gente tem que pensar com a cabeça de formiga. E aqui a gente tem que pensar com a cabeça de mamífero. Aqui tem gerente, aqui tem carteira assinada. Aqui não tem gerente, não tem carteira assinada. Quando vocês forem fazer o negócio do motor 2 aqui, fazer os exercícios, e a gente estava conversando, tem uma hora lá que vocês vão falar, vamos pensar em coisas novas, bem novas, não é novas? Isso é a minha visão, não quer dizer que é a verdade. Minha sugestão. Você vai dizer o seguinte, vamos pensar coisas que tem, quando o cara sugerir alguma coisa, você fala, tem gerente, tem carteira assinada? É motor 1. Tem gerente, não tem carteira assinada? Motor 2. Por que que não tem que ter carteira assinada, né, pô? Porque se o Uber tiver carteira assinada, eu não consigo tirar o cara da plataforma. Se o motorista começar a aprontar, para tirar ele da plataforma vai ser um sufoco. Ele precisa da flexibilidade das estrelinhas para ele saber que se ele não atender bem o passageiro, ele vai sair da plataforma. E o passageiro é a mesma coisa. Se eu tiro isso e crio o fixo, o que que acontece? O cara vai, tá tudo bem, cara. Até o cara me mandar embora, eu entro na justiça, não sei o quê, e pronto. Acabou a flexibilidade. E por que que a gente precisa dessa flexibilidade? porque a gente tem uma necessidade urgente de resolver problema rápido com qualidade. Qual é o grande barato da nova civilização? Isso vale para a educação, para o direito, para a saúde, para o agronegócio, para a indústria, vale para tudo. Eu preciso resolver o que eu não conseguia antes. Nada disso. Eu preciso resolver. Olha só. A civilização 1.0 bateu no muro. Qual é o muro dessa civilização? Eu consigo entregar quantidade, mas eu preciso massificar. Eu não posso personalizar. Qual é a superação disso? O mundo 2.0, essas impressoras que vão circular aí pelo Brasil imprimindo carro, o cara vai imprimir o carro com o escudo do Botafogo, nosso time, o escudo do Botafogo, com o teto solar, o carro vai ser personalizado para ele. Então vai ter aqui, personalização, baixo custo, e o custo, qualidade, na quantidade. Qual é o grande desafio do novo século? Eu consegui resolver problemas de qualidade na quantidade que eu não conseguia resolver no mundo passado. na educação, ou eu tenho uma escola de excelência que dá 200 crianças e não passa disso, ou eu tenho uma escola que tem mil crianças que não presta para nada. Eu não consigo resolver qualidade na quantidade. O que vai fazer? Vai uberizar a educação. Depois, se quiser, vai discutir uberização da educação. Direito, eu tenho um processo que dura 10 anos, 20 anos e tal. O que vai fazer? uberizar o direito. Vai tirar juiz, vai tirar advogado, vai começar a plataforma de troca de processos. Educação, plataforma de troca de educação. Nós estamos indo para esse mundo. É esse mundo que os nossos filhos ou os nossos netos vão viver. Ou vão ter várias opções nesse sentido. E a gente tem que se preparar porque não é um mundo de continuidade, é de ruptura. está aberta a sessão das perguntas. Muito obrigado. Fala. Como seria essa ideia que se deu da uberização da educação? Uberização da educação. Temos um grupo interno na escola discutindo isso. Então vamos lá. Primeira mudança. Educação. Moleque, eu não estou falando, o fundamental ele precisa se preparar para esse novo cenário. Moleque, ele tem que começar de um problema. Ele não estuda mais assunto. Qual é o problema? Ah, eu quero estudar energia solar. É o seu problema? Entra na plataforma e tem um Waze, uma espécie de Waze. Isso é as minhas fantasias, né? Tem um Waze. Que ele vai dizer, eu quero estudar energia solar. Aí tem a trilha dele. Ó, energia solar tem esses caras aqui que estão ensinando. O que você quer? Energia solar montar energia solar em fazenda, energia solar na cidade grande. Não, fazenda. Fazenda. Aqui tem três caras aqui que são bons, tem estrelinhas que são boas. Ah, então eu vou pegar isso. Aí vai estudando com esses caras aqui, eles vão orientando, ele vai e vai dizendo isso aqui é bom, isso aqui eu gostei, gostei mais, gostei menos, o livro é bom, etc. Ele vai caminhando. Tem lá um assistente dele, que é o assistente inteligência artificial dele, e ele vai caminhando. E ele vai ensinando para os outros, assim que ele aprender ele vai ensinando para os outros. De repente eu tenho milhares de pessoas aprendendo com milhares de pessoas. Só que o cara vai ter que aprender um problema. Qual é o problema dos jovens hoje? Eles não têm problema. Como é que ele vai aprender sozinho? Se eu não tenho um problema para resolver, eu não tenho condição de aprender sozinho. Certo ou errado? Porque eu fico pensando, pô, mas o que eu faço? O que eu sou? Você não sabe o que você é. Então, a garotada vai precisar aprender. Primeiro, tem que ser por problema. A outra coisa, não faz sentido para um jovem hoje? Preste atenção se faz sentido para um jovem hoje. O cara está na casa dele, deitado no sofá, com o headphone, vendo YouTube. aí eu falo, puta, que saco, eu vou lá para a escola, ver um professor falar lá na frente que ele podia estar no YouTube falando para mim. E aquele cara é tão chave que eu podia estar acelerando no YouTube. Aí ele vai falar, cara, por que eu vou para a escola? É uma tortura, eu podia estar lá, sei lá, em casa, ou podia estar na praia, ou podia estar andando de bicicleta, e eu estou ouvindo esse cara. E aí o que ele vai pensar? Qual é a ideia que as pessoas estão trabalhando? O ambiente educacional é um ambiente para debate. não é um ambiente para transmissão de conhecimento, que a transmissão de conhecimento pode ser feita fora da escola. Então se o moleque vai para a escola, ele vai para quê? Para um laboratório, vai debater, vai aproveitar o que ele não tem em casa sozinho. Está vendo que é um absurdo que a gente está fazendo com as crianças? Isso é um absurdo. Aí você chega para a criança. Depois outra coisa, o cara chega na escola, horário. Acabou o horário. Vocês aqui ainda têm horário, mas o cara do Rubio não tem horário, ele faz o horário dele. Não tem local. Muita gente trabalhando em casa. Então a criança tem que ser preparada para o mundo. E a outra coisa, ele tem que ser preparado para o problema e perceber que o problema muda o tempo todo. Quantos dos seus filhos vão começar trabalhando de um jeito e vão acabar de outro jeito completamente diferente? Isso é óbvio que vai acontecer. E ele tem que estar antenado o tempo todo. A outra coisa importante, ele vai ter estrelinha, ele vai ter uma reputação, ele vai valer um valor na Bolsa de Valores no novo mercado. O que era a Bolsa de Valores vai descer para o indivíduo. Então, você vai ter estrelinha. Se você estiver trabalhando no mercado, você vai estar em uma plataforma com estrelinha. E as plataformas vão juntar as estrelinhas e você vai ter estrelinha. Se você não estiver atendendo bem, você perde estrelinha, você perde o mercado. Então, você tem que estar o tempo todo se esforçando para ficar bom. E a garotada tem que ser preparada para esse mundo. Eu não estou inventando esse mundo. O maior empregador do Brasil é aplicativo. Eu não inventei esse mundo. Já é aplicativo. Essa crise cresceu o número de os desempregados todos foram para os aplicativos. É a maior quantidade de gente no Brasil hoje aplicativo. E a garotada que sai da escola não é preparada para ser o Uber. Porque ele precisa do chefe. O que eu faço? O que eu faço aqui? Como é que eu atendo o meu motorista? Ele não sabe, está perdido. Como é que eu organizo o meu tempo? Ele não sabe, ele não foi preparado. Aí ele sozinho está aprendendo. Você imagina que todo mundo vai ser Uberizado ou grande parte do negócio. Então você tem que formar a garotada para isso. Isso que é Uberização da escola. Faz sentido o que eu estou falando? Mas eu tenho uma dúvida. Eu também. o que eu estou falando? Porque a gente, eu tenho o seguinte, eu vejo muito da felicidade que você está em tela de computador que faz mal a pele de divisão. Como que a gente vai limitar isso? Porque as pessoas, em vez de ficar cinco horas, por exemplo, em uma aula de aula, você vai ficar na exposição muito na tela do computador. Isso não vai afetar a pessoa, a questão visual, porque tem estudos sobre isso. até, inclusive, limitando o acesso de crianças a smartphones, a celular. Como que ficaria essa situação nesse atendizado aí virtual para essas pessoas, inclusive para as crianças? Olha só. Eu tenho 60 anos. Vou fazer ano que vem, 60. Eu sou do tempo da televisão. O que a gente fazia em casa? Antes de ir para a escola, o que eu ficava fazendo? Via televisão. Chegava da escola depois, o que eu ficava fazendo? Era o que aquilo ali? É uma telinha. Ah, não é tão próximo? Mas era uma tela. Então, assim, eu acho que a gente tem e tal. E a gente começa a se preparar mais para frente para botar chip. Vai acabar botando chip. Então, esse é um problema que tem que ser administrado. mas objetivamente é o seguinte, toda a informação chegará. Uma coisa que eu acho que a gente está, eu estou percebendo fortemente como uma grande tendência é as pessoas ouvirem mais do que ficar vendo. Principalmente na educação. Porque o ouvido permite que você faça outras coisas que não fique vendo. Então, o podcast está crescendo muito. Então, por exemplo, se você imaginar, eu estou com problema de tela, você bota minha aula, minha escola toda é WhatsApp. Galera, vai para o metrô, bota o celular no bolso, fica ouvindo. A aula. Terminou a aula, pergunta e eu respondo por áudio. Então, assim, uma coisa que é importante a gente perceber é o seguinte, esse novo século, ele não vem, não é um século cor-de-rosa. Quando as pessoas falam para mim, o ser humano evolui, o ser humano está evoluindo, o ser humano, ele não evolui, ele se compatibiliza como todas as espécies com o novo ambiente. É o que a gente está fazendo. É muita gente, a gente não pode resolver os problemas do mesmo jeito. A gente não pode levar dez anos para decidir uma coisa no cartório. Uma pessoa não pode ficar dois anos para fazer uma operação. A gente tem que resolver isso de algum jeito. E quando as pessoas querem resolver o problema, como é que elas fazem? Precisamos botar mais professores em sala de aula e menos alunos. Aí você fala, como é que vai fechar essa conta? Aí vai acontecer o que aconteceu em Minas, ninguém ganha salário. Então a gente tem que arranjar um outro jeito de resolver. O Brasil tem milhões de crianças que precisam de um ensino de qualidade, não tem. E a gente fica lá, ah, que a gente tinha que ter mais professor e fica chorando e não resolve o problema. Como é que vai resolver o problema do direito? o juiz se abre lá, o juiz lá, o cara, o que é doutor? O que? Só processo. E você sabe como é que é? Férias, um tempo, estou cansado, hoje não, vou almoçar, vou ali e volto, mais alguma pergunta? O EAD seria hoje uma escola de turismo? O EAD é uma escola à distância, está funcionando, etc, etc. Mas o EAD, de maneira geral, é o modelo da escola jogado para a distância, não é um novo modelo. O que a gente está vendo como perspectiva, para você ter milhões de pessoas estudando, porque o EAD no fundo é o telecurso, que a gente já conhece, aquele telecurso da TV Globo. O que a gente está pensando é uma mudança de filosofia da educação, do jovem autoaprender sozinho a partir de problemas. E é isso que eu acho que dá para você exponencializar a educação. Como a gente fez com o Uber. Como é que surge o Uber? O cara quer um táxi e não tem. Hoje você pode andar de táxi, certamente aqui em Juiz de Fora, a qualquer hora, em qualquer lugar, deve ter um Uber. Antigamente tinha gente que não podia sair de casa porque não tinha táxi. Hoje você tem táxi. Resolveu o problema, num preço razoável. Até às vezes, se tiver três, quatro pessoas, é mais barato que ônibus. Fala. É, o Uber, o Uber, só para vocês terem a noção, o Uber não é o ponto final da história. Porque as pessoas falam, mas o Uber é um centro, tá explorando os coitadinhos dos motoristas e tal. Vai conversar com os motoristas para ver que eles estão muito mais satisfeitos do que não tivesse nada. Estão defendendo deles. Mas, o Uber não é o ponto final. Nós estamos falando agora do blockchain. O blockchain é uma plataforma tipo Uber descentralizada. Que é uma coisa mais sofisticada ainda. O blockchain, a gente ainda não consegue ver o território ocupado. Tem o Bitcoin, que o pessoal fala, ninguém tem direito, né? Mas a ideia é de uma moeda totalmente sem país, sem banco central. É. Sem regulação. Então, a segunda etapa desse processo, e aí eu não estou falando desse ano, eu estou falando aí da próxima década, é o blockchain. Que vai quebrar um pouco essa hegemonia do Uber e do YouTube, por exemplo. temos que desenvolver muita coisa para isso ainda. Ainda não é território ocupado, é território a ser ocupado, como perspectiva. Então, quando as pessoas criticam o Uber, por exemplo, dizer, ah, mas o Uber é um centro e aquele aí é um poder absoluto. Esse poder absoluto do Uber não vai durar muito tempo. Vai começar a ser questionado e vai se passar para uma outra etapa que vai ser a descentralização da descentralização. Então, qual é o grande caminho que nós temos, galera? Qual é a grande tendência do novo século? Empoderamento do indivíduo e descentralização de poder. É o indivíduo com mais poder na mão para fazer as coisas. A gente já está fazendo isso. Coisa simples. Todo mundo faz todo dia. Aqui no restaurante. Antigamente, no início da Mercedes devia ser assim. Os funcionários assentavam, devia ter um cardápio. O cara escolhia, via um garçom. Hoje você vai lá no restaurante aquilo. Tu pega. O que você fez? Tirou o garçom da jogada, tirou o cardápio. Para quê? Agilidade. Poder para quem? Para quem escolhe. Você faz o prato que você quiser. Bota mais, bota menos, bota do que. Você escolhe o teu prato. Você escolhe o seu lugar no cinema hoje. Você escolhe a hora que você quer acessar o banco. Você escolhe a hora que você quer assistir o teu filme. Está vendo o poder que a gente está ganhando? Você escolhe que tipo de o motorista que você vai escolher? Então, a gente está aumentando o poder dos indivíduos. Por quê? Porque quando você tem complexidade, maior complexidade, você tem que dividir as decisões para cada um poder ajudar a resolver o problema. E aí você vai compartimentando os problemas. Quanto mais você centraliza, mais o poder do centro fica complicado. E as empresas agora estão se horizontalizando. E elas estão se uberizando. E elas vão depois se blockchernizar. E o caminho vai ser esse. E nós estamos nessa. Vai melhorar, no geral, para todo mundo, porque a gente vai ter mais poder. mais a reclamação que as pessoas vão fazer é o seguinte. Antes era bom porque eu não tinha que ter tanta preocupação. Mas é assim que funciona. Você não pode ter liberdade sem responsabilidade. Quer abrir mão da liberdade? Você abre mão da responsabilidade também. Então, uma coisa está junto com a outra. É descentralização e aumento de responsabilidade. E aí você se beneficia do negócio. Última pergunta. Vamos lá. E aí vem o sorteio. Eu fiz uma proposta. Brinquei no Facebook. Vê se vocês não acham que seria mais bacana o Brasil organizado. Minas é um país que está dentro de uma confederação de países que a gente chama de Brasil. E Minas tem a liberdade dela para fazer uma opção de coisa. Decidir uma série de coisas. Não precisa ficar se preocupando se o partido que vai assumir a federação é fulano ou beltrano, porque a federação não apita nada em Minas. Mais liberdade para as pontas. E aí você tem um estatuto pequeno em cima, todo mundo se beneficia de todo mundo, mas a gente tem mais liberdade. E aí uma série de discussões que a gente está tendo no Brasil ia dar uma acalmada. Porque cada país, cada estado ia ter sua liberdade para fazer coisas diferentes. Testar coisas diferentes. Por exemplo, Minas podia dizer nós vamos ser o primeiro país da federação Brasil que vai uberizar tudo. Hoje não. Tem que pedir uma lei federal, tem que aprovar no Senado, tem que apresentar no Congresso. E não vai resolver isso nunca. Então tem que ser uma coisa assim que permita que todo mundo possa fazer o que quiser. E aí a experimentação, que é um pouco o que os Estados Unidos fazem. cada estado experimentando e depois juntando as experiências e o que deu certo aqui não deu certo lá e vai caminhando. E não é só isso. Eu tive no Maranhão. A cabeça do Maranhão é bem diferente da cabeça de Juiz de Fora. Eu tive em São Luís semana passada. É outra cabeça. certamente o Maranhão vai querer fazer um Estado diferente de Minas. São Paulo. Imagina se São Paulo vai aceitar determinadas coisas que acontecem no Maranhão. Não tem condição. Deixa São Paulo se desenvolver. E aí todo mundo vai se desenvolvendo junto. Então eu acho que o Estado tem que se dividir, tem que tirar o poder do centro. Eu acho que foi um erro criar Brasília. Brasília é um negócio assim, acabou sendo errado. Porque vai aumentando o poder de Brasília, Brasília hoje é o maior PIB do Brasil, é Brasília. É totalmente errado. Quem produz não ganha dinheiro e quem não produz está ganhando dinheiro. Se o maior PIB fosse São Paulo, ok, não é Brasília. Vai ver o que São Paulo produz e o que Brasília produz. O que Brasília produz, gente? Então, o Brasil está de cabeça para baixo, então tem que ir, Brasília tem que ficar uma espécie assim de centro geral, se alguém invadir o país, Brasília diz, aí galera, estão invadindo a gente aí. Aí a gente aciona todo mundo. Sabe, coisas assim muito, e o resto deixa todo mundo decidir embaixo e as cidades com mais poder ainda. Eu acho que tem que ser isso. E aí a gente então vai se empoderando por baixo. E aí você pode escolher mais diretamente as pessoas, pode votar pela internet, já tem experiências dessas na Estônia, votação pela internet, uma série de decisões pela internet que você não precisa dos parlamentares. Para que você precisa de um vereador para decidir se vai ter um balanço na praça ou se você pode ter um aplicativo e decidir? Você pode ir transferindo as coisas. Imagina uma frota de ônibus uberizada em Juiz de Fora. Motorista está lá dirigindo e você aqui com o aplicativo. Deu uma freada, menos uma estrela. Não parou para a senhora no ponto, menos outra. E o número dele descendo ali, atrás dele ali. Aí quando ele chega na companhia dele, meu irmão, acabou para você, agora vem o outro motorista. E o outro motorista vai chegar e, galera, estou aqui, beleza? Vou atender todo mundo bem? A senhora está bem? Está tranquila? A senhora quer que eu já levante? Aí para o motorista vai ser um doce de pessoa. Frota uberizada. O que acontece com o motorista hoje? No Rio de Janeiro, o motorista de ônibus, ele tem, motorista de ônibus no Rio de Janeiro, são 10 mil ônibus para 40 fiscais. Tu acha que esses 40 fiscais vão fiscalizar 10 mil motoristas? Então, o que é? O motorista faz o que ele quer. Ele deu uma freada e minha mãe caiu no negócio e mascou a macia. O que você vai fazer? Quem é o motorista? Não sei. Não tem condição. Bom, gente, espero que eu tenha dado uma mensagem para vocês e vocês estejam mais preparados para viver nesse novo século. Eu sei que é um susto, que é muita mudança, mas vem, a vida dos nossos filhos será melhor que a nossa e a dos nossos netos será melhor que a dos nossos filhos. Temos que acreditar nisso. Porque toda vez que o ser humano, presta atenção, toda vez que o ser humano aumentou o seu poder individual e toda vez que o ser humano aumentou a troca e toda vez que ele ficou mais maduro em termos de informação, ele melhorou a sociedade. E é isso que a gente vai viver agora, uma sociedade bem melhor. E a gente tem que ajudar que essa sociedade avance e entender que a gente tem um papel importante nisso. Fora e aqui dentro da Mercedes também. Muito obrigado. Obrigado.